Mesmo depois de todos os combates da Robin usando a Hanahana no Mi, ainda não foi revelado todo o poder dessa fruta. Oda ainda está me surpreendendo. Quem acompanha o mangá sabe do que eu estou falando. Mas com certeza eu sei que você vai revelar o seu poder de me ajudar dando like nesse vídeo e se inscrevendo no canal que vai falar dessa Akuma no Mi que ainda vai ser muito importante nas aventuras dos Mugiawara. Então, bora pro vídeo. A Hanahana no Mi é uma Akuma no Mi do tipo Paramécia, que permite ao usuário replicar e brotar pedaços de seu corpo a partir da superfície de qualquer objeto ou coisa viva. Hana é a palavra japonesa para floração e flor, e reflete a natureza do poder do usuário a brotar suas partes do corpo como uma flor que floresce. Vantagens A força principal da fruta, como demonstrado por Robin, é a capacidade de brotar várias partes do corpo em qualquer superfície, incluindo o próprio corpo do usuário, exceto Kairosek. Com essa capacidade, o usuário pode atacar vários adversários usando esses membros germinativos. Uma vez que quem aplica a técnica é o único que sabe onde esses membros vão brotar. Ele tem, portanto, o elemento surpresa a seu lado. O que significa que, a menos que o adversário use muito bem o haki da observação, ou que seja do tipo logia, e o portador da fruta não esteja usando o haki, qualquer adversário que enfrente o portador da Hanahana no Mi é praticamente indefeso contra ela, fazendo com que esse fruto seja um dos mais poderosos da classe Paramécia. Como Robin, pode render quase qualquer inimigo com a sua habilidade, com facilidade, mesmo aqueles com velocidade sobre-humana, como no caso de Hakuba. Além disso, os poderes da fruta são capazes de afetar muitos inimigos ao mesmo tempo, dando grandes capacidades ofensivas. Os poderes da fruta também são muito bons para a defesa. Robin usou seus poderes para criar uma ilusão ao fingir que empalou Vivi. Embora ela tenha feito isso apenas uma vez, por brotar olhos e ouvidos em lugares estratégicos, os poderes da fruta também podem ser usados para coletar informações. Antes do time skip, Robin foi capaz de brotar até 100 braços ao mesmo tempo. Neste ápice do poder, ela poderia usar cada mão criada para apoiar um braço no outro e fazerem com que se fundisse, assim permitindo criar grandes mãos para enfrentar os inimigos poderosos e maiores. Após o time skip, a capacidade de duplicação da Robin tem crescido ao ponto de ser capaz de germinar até mil partes do corpo de uma vez só, que ao se fundirem, criam membros gigantescos. Ela também ganhou a habilidade de criar um clone do corpo inteiro de si mesma. Segundo Oda, o usuário da fruta tem um raio de 200 hana-hanas em que se pode estender parte do seu corpo, embora ele tenha falado isso em um tom de brincadeira. Desvantagens O usuário da hana-hananomi tem fraquezas únicas também. O portador ganha danos ao seu corpo se os membros extras são atacados. Pode sentir a dor em cada um deles. Esta desvantagem também se estende a outras akuma-nomi. Se seus membros são afetados, então o corpo do hospedeiro é afetado também. Assim como demonstrado quando o Suga tocou seus membros com seus poderes Hobb-Hobby, transformando seu corpo real em um brinquedo. O usuário não pode criar membros onde não há espaço o suficiente, e o poder do utilizador também está ainda limitado à sua força individual. O que significa que a força dos braços criados não é diferente da força real da própria Robin. Contudo, pelo observado, após consumir uma akuma-nomi, a pessoa já ganha uma força física fora do comum. A estratégia de defesa dessa fruta é atacar de longe, e usar seu grande número de braços para sobrecarregar o inimigo. No entanto, quando se está em uma área estreita, o usuário é vulnerável, já que a fruta não tem habilidades defensivas expressivas. Em uma emboscada, o usuário tem poucas opções para bloquear o ataque. A não ser que ele utilize o haki do armamento, aí vai ser outra história. Por isso, o usuário também é afetado pelo padrão comum de fraquezas das akuma-nomi, como no caso, não poder nadar. Combate Hobb usa principalmente os poderes da fruta para replicar os braços, a fim de fazer uma variedade de coisas. As técnicas nomeadas que Hobb usa para os braços seguem um padrão. Em primeiro lugar, ela diz o número de braços que ela vai brotar em espanhol, seguindo a palavra flare, que significa flor em francês. A partir daí, dependendo de onde ela brotou seus braços, ela pode fazer uma série de coisas. Se o que ela for fazer a seguir é um ataque, ela vai indicar o nome do ataque em inglês. Um exemplo desse padrão é a técnica 30 flare strangle, em que ela brota 30 braços e então estrangula seu adversário. Robin, assim como Luffy, tem seus poderes desde pequena e sempre esteve em situações de combate e teve que se virar com suas habilidades. Hoje, ela tem 30 anos, então, com esse histórico e com conhecimento sobre as frutas e o mundo pirata, é certo que ela não mostrou tudo o que pode fazer. E provavelmente, ela já despertou a sua Kumonomi, e isso não deve demorar a ser mostrado em One Piece. Então, se você gostou desse vídeo, seria muito legal se inscrever no canal para não perder os próximos detalhes da vida e habilidades do Chapéu de Palha e dos maiores figurões de One Piece. Até a próxima, valeu!